ESPÕES Ô, 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 ô Nih vende bozala na uena okul, man Tch-tch-tch-tch Das, man Sme Y peide, kombu, yu firma É4 peps ÉS la Somacent Uh, da calla mi Erik Enevo A bodo a new Ketido Tan das azelica melico's Funi-spositi serba melico's Lam 20 eevi vinile Lam 20 eevi vinile Fresh out of the school of a villa One of the best in the building Diamond sofa like a silicone Who fucking sit through out the video? One nigga can't do so to tinico Sancho will run and keeping a show I'm all this lazy can be there Osmosis are awesome for you Osmosis are awesome for you Seven's got it for a week I'm a champagne in VIP If you were cheeses, you were cheeses If you were cheeses, no supposed to say so I said let's go through the week I'm gonna put you like cheap Sancho,ancho,ancho Or you're in the money In the money up the same Pls,pls,pls,pls Pls,pls,pls,pls Your e군i aintu up the same I'm gonna hold no Yeah,ben he goes a lot And when I'm gonna call my Just,just,bls,pls,pls Just,you becky Kumbu,ifera If I'm pet-cham É isso aí, é isso aí, é esse aí É formando eu, eu sou o mamãe Asked o que você que deu o dinheiro de mim Eu sou do meu irmão, do que o meu pai não para fiz Dei, Babeira, eu não me lembro Eu tenho um prazer de me ir. Eu tenho umFO, Fizem da cena, eu não meaco fera Eu já bando a minha vida, eu tenho um bom So que tu me feela não iria com o senhor Se ficaria com o senhor, eu dou um Donald Trump E esse o meu irmão, eu vou pedir um meno Quando eu estou aqui, pelo meu pai, eu tenho que amor Por mais, eu bem com ele, eu vou arrumar Eu tô aqui, eu estou aqui Eu quero ficar com essa cama, não estou aqui Eu estou aqui com a minha mãe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.